Gente, hoje vocês vão conhecer o quarto mais lindo da grande gente. Vem comigo, quarto da minha Liz. Nossa Senhora, muito mais lindo do que eu imaginava. Gente, o quarto da Liz ficou maravilhoso. Muito, assim, emocionante. É como se você estivesse entrando num sonho. Sonho lindo, maravilhoso, assim, que... Ai, um dos dias mais emocionantes da minha vida, com toda certeza. Liz, a Amy e o Fábio, da Lua. Então tem os três, a família completa aqui. A Liz é um bebê arco-íris, né? Muita gente questiona a respeito disso também, porque não sabe o que significa. Bebê arco-íris é aquele bebê que vem depois da tempestade, depois do sofrimento, depois da perda, né? Eu tive... A grande gente, inclusive, tá comigo desde a minha primeira gestação, né? Que eles iam fazer o quarto da minha primeira bebê também, que eu perdi. Acabei perdendo o bebê e a Liz veio menos de dois meses depois. Ela veio depois da tempestade vem, né? O dia lindo, o arco-íris, né? E a Liz é o meu arco-íris. Então o quarto dela é o quarto da Liz, quarto arco-íris. O enxoval que eu escolhi, gente, foi essa linha tricô. Sou apaixonada por tricô. Acho chique, acho muito delicado. Acho confortável pro bebê, maravilhoso. E ao vivo, mais lindo ainda, viu? Super delicado. Tchau. Tchau.